Prepare a sua casa para a torcida com a Telha Norte. Só aqui você encontra variedade, gente que conhece, gosta de construção e também muitas ofertas. Escada de alumínio com 5 degraus Alustep, só R$ 99,90. Lixeira inox com pedal 5 litros, só R$ 36,90. Revestimento de madeira, vários modelos para aplicação em parede. Com placas de 30 por 30, por apenas R$ 32,90 a peça. Aproveite, com o cartão Telha Norte você pode parcelar suas compras até 24 vezes iguais. Está esperando o que? Facilita e deixa sua casa pronta para a torcida. Quer ainda mais facilidade? Compre também pelo site telhanorte.com.br. Telha Norte, você feliz, é o nosso forte.